O Mickey Easy Gen é o resultado de um grande acasalamento. Um acasalamento bem direcionado do PG Blu Max com o Roland Easy, em Mãe Chicks Beduino, em Dash for Cash. Na minha opinião, o Mickey é um PG Blu Max de corrida. Um potro extremamente desenvolvido. Podemos destacar o seu peso e tamanho, aliados à sua força e velocidade. Eu gostaria de ver ele nas pistas de competição e futuramente sendo um grande raçador. O Mickey Easy será ofertado no primeiro leilão da Central Gen.